Opa! Aplausos 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 Opa! Seu bicho, não é da vida Veja se derru ela É um doido mesmo Pô, essa é foda, gente, comprar um docezinho com o Dia das Bruxas Bora agora fazer nosso Halloween do Dia das Bruxas Muita grava fazer mais Fala bichinho, bichinho A tela de Youtube tá atachada Fala bichinho, bichinho de plantão Hoje eu vou passear aqui no shopping Tanto que minha mãe dá um, hein, mãe Olá Deixa eu fazer um passeinho aqui Um shopping O Dia das Bruxas O Halloween que vai ser amanhã E... Vamos ficar tudo ligadinho aí Que A gente tá ouvindo um bocado de coisa aqui Aqui pra essa coisa aqui, ó Ah! Minha cabeça Minha cabeça Vai Minha cabeça Estou aqui em uma loja E tem tudo aqui Tudo aqui Então galerinha Aqui eu mostro Eu mostro Eu mostro Aqui Nós aqui não gostamos Então vamos A minha saia daqui Já estou mijando Vem para botar um docinho aqui Tão amizade Tão um docinho que vem aqui Vou botar minha roupa Vamos, vamos, vamos Galerinha do Youtube E gente vou agradecer aqui Pelo 54 inscritos que estamos chegando Vamos chegar aos 600 inscritos Eu sei que vocês conseguem Vocês são maravilhosos Amém? Agradeço Pelos meus 54 inscritos aí Nossa Galerinha do Youtube Tipo aqui, facinha No shopping Bela Vista Se você não sabe Bela Vista Aqui na... Se você não sabe aqui O que é a Bela Vista O site do Bela Vista Aqui na descrição De jeito que estou vendo Estes cartes aqui Estes cartes Estão por aqui Tem um vídeo que eu postei Para você comentar Devar um comentário Falei que a gente já bota Rapidinho Botão Eita Quase que eu recebi aqui Agora Então galerinha do Youtube Estou passeando Estou passeando aqui Com Bela Vista Tira a Vista Ai gente Nossa Pera que eu já volto Esse foi o vídeo Se você gostou desse vídeo Passeando com minha mãe lá no shopping Pela Vista Deu o like Nesse vídeo Se inscreva aqui no canal E vim agradecer aqui Pelos 54 inscritos E esse vídeo foi um curtinho Só passeando mesmo Para ver você como foi E acho que Se vocês não conseguiram ver Acho que parou Para lanchar um pouquinho Vim comer uma baralha Ou comer um churrasquinho E... Beijos